Soldados das Forças de Operações Especiais da Ucrânia descobriram e destruíram dois redutos dos ocupantes russos na direção de Zaporizhichia, segundo as Forças de Operações Especiais. Alegadamente, os operadores de uma das unidades das Forças de Operações Especiais, durante a realização de reconhecimento na direção de Zaporizhichia, descobriram duas fortalezas inimigas, cuja destruição foi necessária para melhorar a situação tática. Os alvos inimigos foram atingidos por aeronaves de ataque. Como resultado de um trabalho cuidadoso, as fortalezas, juntamente com equipamentos pesados e pessoal inimigo, foram destruídas. Finalmente, para lembrar mais uma vez aos ocupantes que está a terra ucraniana e que não estão aqui por muito tempo, os operadores usaram um drone para fincar uma bandeira azul e amarela no lugar dos redutos inimigos destruídos, acrescentam as Forças de Operações Especiais. Recentemente, as Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia destruíram postos de observação russos e mataram cinco russos no Oblast de Kherson. Observa-se que durante a realização de reconhecimento especial na Frente Sul, os operadores do 73º Centro Naval das Forças de Operações Especiais notam postos de observação e pessoal russo. Para matar os russos, a tripulação do UAV infligiu danos de fogo aos alvos usando um drone de imagem térmica com sistema de descarga. Em seguida, o grupo de combate das Forças de Operações Especiais partiu para a operação de limpeza dos postos de observação. Apesar do forte fogo de artilharia inimiga, os operadores chegaram perto do inimigo, tomaram posições favoráveis e iniciaram ações diretas. Como resultado do trabalho profissional dos soldados das Forças de Operações Especiais, os postos de observação inimigos foram destruídos e cinco militares inimigos foram mortos. No futuro, isso nos permitirá controlar mais setores nesta frente, acrescentaram as Forças de Operações Especiais.